O que é isso? Pessoas, tudo tem que estar perfeito. Uou, 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 calma aí. Pera lá. Explica mais devagar. O que rolou? Ah, tá bom. Eu quero chamar um cara para o baile, mas ele é especial. Eu não queria dar só flores ou chocolate. Eu tenho umas telas e queria colocar uma mensagem nelas. Mas deu ruim com o gerador. O cara de quem eu aluguei não responde. Mó golpe. Acho que eu posso ajudar. Valeu. Eu aluguei o gerador da Reynolds e companhia. Vou te mandar o endereço. Bele. Giradores valem muito ultimamente. Esse bebê é nosso. Você deve entender. Não é assim que se aluga uma coisa, não. Te peguei. Esse pessoal já era. Vou ver como tá o vendedor. Valeu, Spider. Que é isso, de nada. Um cliente seu pediu pra eu investigar um atraso na entrega. Agora eu já sei o que foi. É, sobre isso. Eu queria muito entregar essa coisa, mas aqueles idiotas já estragaram tanto. Se der pra recuperar, vão ser semanas de reparo. Se importa de dar a má notícia por mim? Deixa comigo. Melhor ligar pro VJ e dar a má notícia. Dá uma boa notícia. Bom, a notícia é que o gerador já era. Era. Tá. Eu ainda tenho algumas ideias. Volta pra cá. Eu pensei em outra coisa. Pra que isso? O seu gerador já era. Mas será que a BV não tem um de reserva? Os geradores ficam no terraço. Mas eles são potentes demais pro meu equipamento. Ia queimar um fusível. Só se a gente achar uma coisa com menos energia. Eu capto a frequência de baixa voltagem. E seus poderes elétricos dão conta do resto. Na teoria. Vale a tentativa. Ou vale o choque. Eu tenho um amigo que ia amar essa piada. Achei um gerador. Mas tá desativado. Viu? Acho que vai dar certo. Dá aí o seu... Choque especial. Tá com a voltagem necessária. Agora é só levar pro Terra. Boa! Sabia que ia conseguir. E se aligar esses pontos de energia. Parece que a energia tá passando por um circuito antigo. Boa! Acho que eu devia virar engenheiro elétrico. Muito obrigado mesmo. Podia se chamar de... O espetacular... Spider elétrico. Valeu. Mas só Spider-Man tá de boa. Ah! Eu recebi uma mensagem. Ele tá vindo. Ah! Espera um pouco aí. Eu ainda quero sua ajuda. Se esconde! Calma aí! O V.J. mandou mensagem. O quê? Um quadro branco? Ah, V.J. O que você tá aprontando? Ah, peraí. Ele me ajudou com essa equação no nosso primeiro encontro. Sessão de estouros. Encontro de estouros. Spider-Man! É a primeira pista! Pode virar o quadro! Nossa! Beleza! Então eu vou por aqui. Tá bom. O que é isso? Ah, é o filme que a gente viu no nosso primeiro beijo. De aparelho, protetor labial e tudo. Mesmo assim, foi o melhor beijo. Spider-Man! O cartaz tá preso! Pode puxar ele! O V.J. deve estar no pátio. Hora da grande surpresa! Senta aí e pega uma pipoca. V.J.? Essa coisa toda é a sua cara. Eu sempre soube que você era especial. Sorte a minha que você é o meu cara especial. Eu te amo, Lucas. Você... Você quer... Ah... Vai? Ah... Não é bem isso. Ai, não. Acho que dá pra eu ajudar de algum jeito. Eu tenho que usar o raio em cadeia. Baile? Ah, V.J. é claro. Com blazers combinando? Demorou. Essa foi por pouco. Spider-Man! Vem cá pra eu te agradecer direito! Valeu por tudo que você fez. Ah, caramba! Você meteu o Spider-Man nisso? Melhor dia da minha vida! Tudo pelo amor. Tô feliz por vocês. Aproveitem o baile. Vem cá pra eu te agradecer. E aí, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.